Serviço de instalação da placa Bluetooth no 2380UB da Pioneer, aparelho montado, teste de funcionamento, ligado ao aparelho em modo demonstração, acionando o rádio, acionando a função auxiliar, com smartphone em mãos, entrar em configurações, Bluetooth, adicionar o Bluetooth, está procurando dispositivo, achou, XYBT MINI, ao nome da placa, conectado. Há um player de música MP3 no smartphone. Pronto para usar como se fosse uma função original do aparelho. Tanto o volume do aparelho é ativo na função Bluetooth, quanto o botão de volume do telefone. Apertando no botão central, configurações de áudio, Fader, ou Fader, que é frente e traseira, Rear, traseira, front e frente, Best Station Memories. Vou fazer uma busca pelos melhores rádios, empurrar de potência e colocando memória. Apertando o source novamente, CD, apertando novamente USB, e todo o ciclo novamente. Auxiliar novamente na função Bluetooth. Retornando de novo. Equalizador. Equalizador. O custom ficou para gravado. E as outras funções vêm como são originais de fábrica, a faixa de equalização. Qualquer uma delas que for modificado no botão tone, o ajuste vai para o custom. Voltando no botão source. Troca de função. Se estiver preso aqui em alguma função, aperta escape, que é o botão de baixo, e ele volta às configurações originais. novamente na função central do botão de volume. Pressionando o botão de volume no meio. Entrando na função áudio novamente. Passando da função equalizador para função tone, e depois função loudness. Reforçador de graves, médios e agudos, que influi até a metade do volume. Dando um reforço e compensando a nossa capacidade aditiva. Com o expansor de áudio que tem no ouvido. Vai ser enganado pela função loudness. Aqui está desligado. Loud, que é um baixo reforço. High, que é um alto reforço. Vou retornar da função, aperto a setinha. Controle subwoofer, normal ou reverso. Mais ajuste no subwoofer. A frequência de batida do subwoofer. 50, 60, 80, 100, 125. Ou, mais 6, menos 6 dB. SLA é excelente para compensar a perda de volume. Por exemplo. Se estiver no rádio. Sintonizando uma rádio. Sintonizando uma rádio. Sintonizando uma rádio. Sintonizando uma rádio. Vou deixar. Você pode deixar no SLA. Sintonizando uma rádio. Sintonizando uma rádio. Sintonizando uma rádio. Sintonizando uma rádio. Comparado a outras como o rádio Ou o CD CD player Entrada USB Na lupa aqui dê para selecionar a pasta Seleciona a pasta MP3, dá um toque no botão do meio Agora dá para selecionar a música Selecionando a música Aqui também tem pausa Busca aleatória Ou random Repeat Repetir a mesma pasta Repetir todas as músicas Som retível 1 e 2 Ele compensa Alguma perda de Agudos e médios Dando mais ênfase Para os agudos e médios E no canto do display assinala que a função está sendo usada Pressionando mais uma vez o botão source Quando está em alguma função aqui E quer sair dela É só apertar o botão escape Ele volta totalmente para o menu inicial É o mesmo botão Band E o botão source Além de trocar as funções Pensionando por 3 segundos Ele desliga o aparelho Ou liga Botão seta para cima e o botão seta para baixo Troca as memórias do rádio também Quando sintoniza uma emissora E quer colocar manualmente na memória É só pressionar o botão Da memória que quer colocar Pressiona o botão Ele pisca duas vezes Pronto, já gravou essa emissora na memória Acerto de horas E minutos FM, AM Auxiliar, USB, iluminação E agora temos a iluminação verde Qualquer outro aplicativo Que estiver rodando no telefone Que tenha áudio Que possa ser transmitido por bluetooth Vai sair nesse rádio E agora temos a iluminação verde Quatro saídas RCA Duas as saídas são Para subwoofer Ou Modificando no menu Fica para saída front Saída rear Sem o crossover de subwoofer Mais um aparelho Pioneer Para dar uma levantada No visual E além de melhorar o visual dele Vou colocar o receptor bluetooth Na entrada Auxiliar Pelo lado interno Alimentando Pela voltagem do USB Dih 2380B Dih 2380B Montado no Brasil 2011 Vamos encarar o desafio Ele está funcionando Ele está funcionando Porém Ele não sai som nos alto-falantes Ele só sai som Artigos para decoradores Essa é uma caixa amplificada Que eu tenho E aqui é a saída RCA Que vai para o módulo Ele só sai som Na saída RCA Que vai para o módulo As saídas de som Aqui que é amplificado Por esse que ele tem grado Não está saindo som Está ligado E não sai nada Só aqui Para instalar um carro normal Ele precisa sair som Pelo circuito Ter gado Seleciona Nesses outros Filhos de outros Falantes aqui Por que ele não sai? Porque entrou água nele Aquela poeira toda Que tem atrás Olha ali a oxidação Nos pinos do circuito integrado Está tudo verde Tudo oxidado Vai ter que ser trocado Do circuito integrado Para sair da saída de som E talvez funcione ou não Depende A corrosão aqui na placa Agora já com as alterações Na frente destacável Eu dei um polimento nela O botão originalmente era cromado Passou a ficar um preto Estilo Black Piano Passar agora Para a instalação A instalação Da placa Bluetooth Já que O problema Na saída de áudio Que não tinha som Era a falta do sinal O sinal do stand-by não estava chegando No circuito integrado de saída É um problema bem comum Nos painer Quando oxida os pinos lá atrás Ou entra água Ou umidade Novamente Com o painer Para a instalação Da placa De recepção Bluetooth O serviço já está realizado Já está conectado O smartphone Conectado na entrada auxiliar A placa fixada As conexões feitas Nesse modelo A conexão Eu fiz Diretamente Na placa Aqui em cima É mais fácil Fazer a conexão Se quiser soldar Aqui em cima Não esquentando muito Não derretendo O suporte A maioria das vezes Eu faço aqui em cima Nesse modelo Dando diferenciado Fazer aqui embaixo Então no saque Também é possível Nesse ponto É o aterramento Esse aqui por dentro Que é Primeiro, segundo, terceiro, quarto Quinto Sexto ponto Ou terceiro Aqui de cima Sexto ponto Até Esses dois pontos Que são juntos Aqui São dois aterramentos Esse primeiro ponto É o terra Do conector P2 Tem que ser ligado A terra aqui Ou pode ser ligado Em qualquer parte Do chassi Que seja a terra Do aparelho Esse outro ponto Também é o terra Da placa Então Esses pontos Aqui em preto São um aterramento Esse Verde claro Esse verde claro É o canal Left Esquerdo O ponto Cinza Primeiro, segundo, terceiro, quarto Quinto ponto É o cinza Quarto ponto É o verde Então o cinza É o direito E o verde É o esquerdo Quarto e quinto ponto Sexto terra E nós temos aqui Contando daqui pra cá Primeiro, segundo, terceiro, quarto Quinto, sexto, sete, oitavo, nono, décimo Décimo, primeiro Décimo segundo É o ponto De alimentação De cinco volts Para alimentar a placa De recepção De cinco volts De cinco volts É o que vai Pro conector USB Aqui da frente Como descobrir Esses pontos Se não quiser Acreditar no que está aqui É só achar um conector USB Que seja padrão Que tenha o fio vermelho Que realmente O fio vermelho Sejam cinco volts Porque existe Alguns plus desses Que não são Confiáveis Não tem a nomenclatura igual Então nesse ponto Vai ter Cinco volts Do USB E pode conferir A continuidade daqui Para a placa Existe outro vídeo No canal É só botar lá Nos meus vídeos Fazer a busca na lupa Pelo modelo Semelhança Semelhante a esse aqui Esse aparelho E eu tenho Outra instalação Feita da mesma forma Cinco volts No fio vermelho Multitesta aqui Tomada conectada Até mais um pouco 5.3 Então essa foi a forma De descobrir A alimentação Positiva da placa Outro jeito De descobrir Canal esquerdo Canal direito Um plug P2 Conectando Na entrada auxiliar Tá aí o plug P2 Canal esquerdo Canal direito Canal esquerdo Canal direito E é só medir Botar o teste Na escala De continuidade Com som E medir A continuidade Entre os outros pontos E é só medir liche combustíveis E é só medir A continuidade A continuidade Obrigado.